Fala galera, beleza? Greensbook na área, hein? Hoje eu vou deixar pra vocês aí os palpites para os jogos dessa segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Mas antes, vamos pra os palpites, como é de costume, já deixa aquele like, porque isso ajuda muito, mas muito mesmo, o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no YouTube. E se você é novo por aqui, ou se já nos conhece, mas ainda não tá inscrito, tá esperando o quê? Vai nesse botão de inscrever-se, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo das apostas esportivas. Sem mais enrolação, simbora aí para os melhores palpites dessa segunda-feira. Simbora papai! Rapaziada, já estamos aqui no site da Academia das Apostas Brasil, onde eu separei para essa segunda-feira uma grade com 6 jogos. Como é de costume, alguns deles com mais de uma possibilidade de entrada. Antes de irmos para os prognósticos, quero aproveitar e convidar você, que ainda não faz parte do nosso grupo gratuito lá no Telegram, pra que possa estar fazendo parte, certo? Todos os dias a gente tá mandando aí algumas entradas pré-lives, entradas ao vivo, os alertas dos nossos robôs a gente também encaminha lá. Se você quiser fazer parte, o link se encontra nos comentários fixados, tá ok? Agora vamos aqui ao que nos interessa, que são os nossos prognósticos. Quem nos acompanha sabe que geralmente às segundas-feiras a gente não coloca vídeo aí com os palpites. Mas como hoje aí a rodada tá muito boa, separei aqui esses 6 jogos e a gente já vai começar com esse clássico escocês entre Rangers e Celtic, aí às 9h30 da manhã. Sem enrolar muito pro vídeo não ficar tão longo, vamos aí com duas possibilidades de entrada, rapaziada. A primeira é para ambas as equipes marcarem, tendência de muitos gols aí nesse jogo, certo? A gente pode olhar o retrospecto aqui desse clássico, sempre tá batendo aí pelo menos um ambas, mais de um gol e meio, até mesmo dois e meio aí nesse grande clássico. E uma segunda entrada que a gente deixa, como eu já mencionei, também é em gols e é para mais de um gol e meio na partida, beleza? Pelo Campeonato Inglês Segunda Divisão, o Ash Brown vai receber aqui às 12h da tarde, né? Meio-dia, o Rounding. Sem muita enrolação, temos duas possibilidades de entrada aqui também, rapaziada. Se a gente pegar o retrospecto aqui do Ash Brown contra o Reds e Guinho aqui, certo? Temos cinco jogos, quatro vitórias para o time da casa e apenas um empate aí, que meio que favorece o time visitante. Sem muita enrolação, casa para vencer, nesse momento pagando 1,66 aqui, uma odd maravilhosa. E uma segunda entrada que eu deixo é para mais de um gol e meio na partida, beleza? Também pelo Campeonato Inglês, só que pela 4ª Divisão, o Barrel vai receber aqui o Roche Daly, ou algo mais ou menos assim, nesse sentido, tá? Sem enrolar muito, a gente vai pegar aqui o retrospecto, são dois times que estão muito mal aí nessa temporada. O Barrel é o 11º, já o Road Daly aqui é o 10º, aliás, o 23º aqui, o penúltimo colocado. Vou deixar duas possibilidades de entrada, tá? A primeira é a vitória com empate anula, vitória com empate anula para o time da casa, ou seja, Barrel com empate anula. E uma segunda entrada que eu deixo é para ambos os times marcarem, isso mesmo. Ambas marcam aqui a segunda dica para esse jogo, beleza? Campeonato Francês, 1ª Divisão, às 13h, o Lille vai receber o Standard Rands, ou algo mais ou menos nesse sentido, beleza? Sem enrolar muito, a gente vai dar uma olhada rápida na tabela e ver que o Lille é o 7º colocado aqui com 29 pontos, beleza? E o Rams é aqui o 11º com 20 pontos. Ambos têm uma necessidade boa de vitória, porque uma vitória aí do time visitante pode lhes deixar aqui na 9ª colocação, já que ultrapassa o Clay Montes, que perdeu na rodada aí, certo? Com 23 pontos e o Rams ficaria com 23, na verdade o Clem ficaria com 22 e o Rams com 23, beleza? Me equivoquei aqui. Já o Lille com uma vitória pode chegar a 32 pontos e ultrapassar aqui o Rams, que também joga nessa rodada. Pelo menos uma vitória já garante aí a 6ª colocação para o time do Lille. Sem enrolar mais do que eu já enrolei, vamos aí apostar na vitória do Lille, nesse momento pagando 1,61 e como uma segunda entrada eu deixo aqui para ambas as equipes marcarem. Quem quiser fazer uma aposta um pouco mais arriscada pode entrar aí para mais de 2,5 gols, que temos aí um jogo com uma tendência bacana para gols, beleza? Mais um jogo na Inglaterra, agora Premier League, às 2,5 jogaço entre Brentford e o Liverpool, tá? A gente não precisa olhar muito aqui para entender que é um jogo com grandes tendências de gols, mas vamos olhar aqui rapidinho a média de gols de ambos os times. O Brentford jogando em casa tem uma média de 1,88 de gols marcados, uma média muito boa aí. E o Liverpool jogando fora de casa tem uma média de 1,43. Aqui já nos dá um grande indício aí de um jogo repleto de gols. A média de gols sofridos fora de casa do Liverpool é de 1,43, assim também como a de gols marcados. E a média de gols sofridos em casa do Brentford é de apenas 1,13 gols aqui, sofridos na verdade, perdoem, em casa. Mas, pelo retrospecto, a gente vê aí que são dois times que fazem, tomam muitos gols, é assim no campeonato inteiro. Se a gente pegar a race do Liverpool aqui em todos os jogos praticamente, tomou gol, só não aqui na vitória contra o Napoli e nesse empate contra o Derby. E a mesma coisa aqui também do Brentford. Então, vamos aí com duas possibilidades de entrada. A primeira é para ambas as equipes marcarem, certo? Nesse momento aí, uma odd por volta de 1,66. Esse ambas marca aí nesse jogo. E uma segunda entrada que eu deixo é a vitória do Liverpool. Sim, a vitória do Liverpool. Acredito que vença aí nessa rodada, nesse momento pagando 1,55. Para finalizar, o Rennes vai receber o Nice aí pelo campeonato francesão às 17 horas, vulgo 5 da tarde aqui para a gente do Brasil. Sem enrolar muito, a gente já viu a situação de tabela para o Rennes. Vamos só olhar aqui a situação do Nice. O Nice, nesse momento, é o décimo colocado. Porém, uma vitória aí pode lhe deixar também na nona colocação, né? Pode chegar até empatar com o mesmo número de pontos do Lyon, que perdeu na rodada aí. Eu acho que eu falei que o Clemonte perdeu, mas o Clemonte, se não me engano, venceu justamente o Lyon. Então, o Nice vem sendo empata aqui no mesmo, com o mesmo número de pontos do Lyon. Mas, né, eu acredito aí que o Rennes vá se consagrar vitorioso nesse jogo aí devido a algumas análises minuciosas, apesar do retrospecto aqui. É o momento atual, o Rennes está muito bem, não à toa, é o quinto colocado aqui do campeonato francês, beleza rapaziada? Então, vamos aí deixar duas possibilidades de entrada. A primeira é a vitória com empate anula para o Rennes, certo? Vamos aí com o Porto Seguro, empate anula na vitória do Rennes aí, certo? E uma segunda entrada é para mais de um gol e meio na partida, beleza rapaziada? Rapaziada, agora vamos ao nosso bilhete pronto da rodada. Rapaziada, para essa segunda-feira a gente vai com uma tripla, certo? Nos seguintes jogos, jogos do Rangers contra o Celtic aqui, O jogo do Brent Forte contra o Liverpool e o jogo do Lille contra o Rams, certo? No jogo do Rams a gente vai aí de apostas combinadas, certo? Vulgo personalizada, com mais de um gol e meio na partida e mais de seis escanteios no jogo. No jogo do Brent Forte contra o Liverpool, vamos apostar aí em ambas as equipes de marcarão, certo? E já no jogo do Lille, a gente vai aí apostar na vitória do Lille e para mais de dois escanteios para o Lille no jogo completo. O que nos dá uma odd aí de 3,74 rapaziada. Essa é a nossa tripla aí, certo? O nosso bilhete pronto para essa segunda-feira. No mais, somente agradecer a todos por estar presente, né? Por acompanhar e apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado mesmo de coração, desejar a todos uma ótima semana aí, se iniciando nessa segunda-feira. É óbvio, uma boa sorte aí nas entradas, nas apostas, no trader de cada um, né? Que a gente possa ter muitos êxitos nas nossas entradas, claro. Mas é isso rapaziada, muitíssimo obrigado mesmo de coração. Até a próxima e valeu! E até a próxima e valeu!